Eu vim então falar um pouco sobre medicações psiquiátricas na gestação, que é um tema muito controverso. A gente vê muitos pacientes que engravidam tomando medicações psiquiátricas, que se tratam com o seu psiquiatra, e ao engravidar, muitos obstetras, muitas vezes por não terem experiência com o tema, acabam retirando a medicação da paciente e, com isso, deixando a paciente desprotegida em relação à doença psiquiátrica que ela tem. O que a gente recomenda é que o paciente sempre consulte o psiquiatra, que o psiquiatra converse com o obstetra, que o obstetra peça para o paciente voltar no seu psiquiatra e que não interrompa a medicação na gestação. As medicações, a grande maioria, as medicações psicotrópicas, são risco C, o que quer dizer que elas podem ser usadas conforme o seu risco-benefício, que é um cálculo que a gente sempre faz na psiquiatria e na própria medicina, a questão do risco-benefício para o paciente. É claro que a paciente gestante jamais deve se automedicar e deve, sim, ter cuidado com medicações, mas as medicações prescritas pelo seu psiquiatra, ela deve discutir em relação aos riscos também, que ela pode estar disposta a correr, mas sempre lembrando que a própria doença psiquiátrica, ela traz em si riscos que são muito minimizados pelas medicações quando bem indicadas em relação ao risco-benefício. Vamos pegar, por exemplo, os antidepressivos. Os mais antigos já foram largamente estudados, eles acabam tendo um risco minimizado. Às vezes, se opta por parar lá no final da gestação, mas isso também deve ser discutido com o médico. E nunca a pessoa parar porque acha, porque ouviu falar ou porque leu, que pode ter um risco a mais para o seu bebê. Então, é muito importante a gente saber essa questão do risco-benefício e do psiquiatra estar presente na decisão de tomar ou não as medicações conforme a doença e conforme a fase da doença. Música 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 Música